Olá, meu nome é John Broadhead e eu gostaria de dar as boas-vindas para todos os nossos web-espectadores ao redor de todo o mundo. Sejam bem-vindos a esse web-stream. Como muitos de vocês já sabem, a Holland está no mercado de áudio profissional já há muitos anos. Temos o histórico de uma década trazendo qualidade e confiabilidade. Começando pelo protocolo de comunicação de áudio via Ethernet da Holland, o REAC, sendo que o REAC não somente distribui o áudio de diversas formas, a chave é o controle possíveis entre todos esses dispositivos da Holland. Começando pelas opções de Digital Snake, a possibilidade de mesclar todos eles, a melhor opção de mixer pessoal que existe, o M48 permite que os músicos controlem suas mixagens da maneira como eles sempre quiseram. Também temos a possibilidade de gravação e reprodução de multicanais com o R1000. Por fim, temos as mesas de som como a M480 e a premiada M200i. Todos esses equipamentos fazem parte da vasta linha de soluções de áudio e vídeo profissional da Holland. Todos funcionando junto e se comunicando de uma forma extremamente integrada. Hoje nós queremos te apresentar o próximo passo em nossa linha de mesas de som. No lugar de criarmos algo com mais canais, mais buses, mais potência, nós pensamos em criar algo único nesse segmento e nós realmente acreditamos que vamos te apresentar uma nova era no mercado de mesas de som para ao vivo. E tudo começa com essas palavras, aberto, alta resolução e arquitetura configurável. Essas palavras fazem parte da sigla que dão nome ao sistema, ORCA. ORCA é uma plataforma, um conjunto de funções com um incrível poder de adaptabilidade para o processo de mixagem ao vivo. Open se refere à capacidade da mesa de se adaptar aos diferentes tipos de entradas e saídas e também de protocolos. Isso não somente inclui a variedade incrível de Snakes que nós temos em nossa linha, mas também protocolos como Dante, MADI, WAVE, Sound Grid e outros sendo desenvolvidos e o que mais vier. High Resolution significa que todo o processamento da mesa é feito em 96 kHz do começo ao fim. E todos os nossos periféricos foram projetados para trabalhar em 96K, começando pelo S4000, nosso digital Snake lançado em 2005. Desde os nossos pré-amplificadores que funcionam com conversores de alta resolução em 24 bits e todas as demais peças e componentes que fazem parte do processo, você pode ter certeza que uma mesa ORCA tem um som cristalino, notavelmente melhor. É isso que o High Resolution garante. Configurable Architecture, talvez uma das partes mais importantes do sistema, significa que ele é capaz de se adaptar aos mais diferentes tipos de aplicações. Você pode literalmente adaptar o mixer à sua necessidade. Quantas entradas você quer, quantas saídas, sejam auxiliares, buses, enfim. Você precisa de Surround ou somente estéreo? Todos os parâmetros que normalmente são fixados nas demais mesas do mercado, na ORCA, são totalmente flexíveis. É só informar o sistema que você precisa e pronto. O fator de configurabilidade também se aplica à interface com o usuário e ao workflow. A maneira de utilizar os faders, botões, knobs e a tela são adaptáveis à forma que você já está habituado a trabalhar. E talvez surjam novas ideias que lhe permitirão mixar com mais eficiência do que nunca. E é justamente isso que a arquitetura configurável nos permite fazer. Tenho certeza que você quer saber mais, mas antes de darmos mais detalhes, vamos dar uma olhada na primeira mesa da família ORCA, a mesa de mixagem ao vivo Holland M5000. MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode notar aqui embaixo, devido a essa estrutura atual de 60 canais, etc., nos deixa aqui com 37 recursos sobrando para a utilização. Aqui embaixo você pode notar um gráfico bem legal, que demonstra como cada um desses elementos está utilizando os 128 canais. Por exemplo, temos aqui 60 inputs. Digamos que para essa aplicação precisássemos de mais 12. Então, é só digitar o número 12. Depois disso, é só clicar em Add. E agora passamos a ter 72 canais de mixagem. Que tal modificar a quantidade de auxiliares? Eu vou adicionar uma quantidade não muito usual, mas uns 15. Agora é só adicionar e você vai perceber que a quantidade de auxiliares aumentou para 31. Esse é o poder desse console. Ter a possibilidade de se adaptar, por exemplo, a uma quantidade maior de monitores, portanto mais auxiliares. Ou uma situação de broadcast, onde você vai precisar de mais matrizes, tudo depende da sua necessidade de mixagem. Então, em vez de um console que apresenta uma única configuração, posso adaptar o sistema às minhas necessidades e fazê-lo funcionar da maneira que mais me convém. Portanto, opções muito poderosas em configurabilidade. Agora, vamos passar para o painel traseiro para verificarmos a capacidade de entradas e saídas. Como você pode verificar, nós temos 16 saídas e 16 entradas analógicas XLR. Porta USB, que também é uma interface de áudio 16x16. Um recurso muito bom, tanto para reprodução como para gravação. Um conector para iPad que serve tanto para recarga como para reproduzir um estéreo ou para gravar. Uma porta LAN para controle sem fio. Controle por RS-232 ou GPIO, conectores digitais AES-EBU. Também duas portas REAC com o backup para o split, o que proporciona uma transmissão de áudio redundante. E essas são portas 40x40 em 96K. E finalmente, no canto inferior direito, temos os slots de expansão. E mesmo com todas essas entradas, você ainda pode acrescentar cartões Dante, Mad, Wave, Soundgrid ou até mesmo outro cartão REAC. Na verdade, mais duas portas REAC. O que nos deixa com um total de 300 entradas e 296 saídas, todas rodando em 96K. E com a possibilidade de uma quantidade ainda maior se você estiver trabalhando em 48K. Isso tudo somado ao fato de que o sistema é totalmente compatível com todos os digital snakes da Holland. Nós temos uma das linhas mais completas do mercado. O snake modular S4000, o 2416, nosso mais novo módulo, que é cascateável com outros snakes como o 1608, o 0816. E até o sub-snake supercompacto S0808, que pode ser energizado via Ethernet. O que dispensa a energia via AC, que permite ainda posicioná-lo livremente no palco ou ainda em locações remotas, como uma sala ou ao ar livre. Então, com essa quantidade incrível de entradas e saídas tão flexíveis e configuráveis, como interconectamos tudo isso? Nós simplesmente clicamos no patch bay e ele te dá a condição de visualizar de uma perspectiva ou dos canais ou dos auxiliares, entradas e saídas. Aqui nós temos a perspectiva dos canais de mixagem. Esse é o canal 1. Eu vou agora clicar no input desse canal e como você pode ver, e em categoria eu posso ver de onde o sinal está vindo para esse canal. Seja pela porta REAC A ou as entradas do Dante, o canal 3 da minha interface de áudio, seja lá o que for. Eu simplesmente seleciono o slot ou o conector. Neste caso, está selecionado o próprio console e eu posso escolher qualquer um dos canais dele. Muito intuitivo. Você pode perceber também uma segunda coluna chamada alternativo. E o que isso te permite fazer é, vamos dizer, por exemplo, ter um microfone secundário de um cantor pronto para usar. Essa é uma forma muito rápida de ter um mic alternativo para que se algo acontecer com o primeiro, com apenas um clique, você pode alternar para um outro microfone. Isso também se aplica para a coluna track, que nos permite ter acesso a um canal específico de playback, no caso de precisar tocar um playback em um teatro ou em qualquer situação que se faça necessário. Então, um terceiro tipo de entrada no mesmo canal de mixagem. Também é possível, olhando aqui na seção Input, e nesse caso em particular, o que é muito poderoso na M5000, é que você pode direcionar uma entrada diretamente para uma saída, sem ter que passar por um canal do mixer. Então, nesse caso específico, eu posso, por exemplo, nessa entrada, direcioná-la diretamente para uma saída e ainda ter phantom power, atenuação, controle de ganho desse preamplificador de entrada, enquanto ele vai diretamente para uma saída. Isso é muito útil para utilizar comunicadores ou um canal de clique, e você não precisa ocupar faders nesse tipo de situação. Você simplesmente direciona direto de uma entrada para uma saída e pronto. Sem a necessidade de demandar as outras estruturas do mixer. Agora vamos entender como estão organizados os faders. O que nós temos aqui são três bancos com oito faders e mais quatro faders que são atribuíveis. Esses três bancos são utilizáveis de várias maneiras diferentes. O botão scroll, por exemplo, te permite passar por 24 canais a cada clique, como você pode ver. Conforme faço isso, cada grupo de oito canais avança conforme você usa o botão scroll através do número de canais que você configurou, o que, como já dissemos, é totalmente configurável. Se você quiser mexer em cada banco separadamente, tudo o que tem que fazer é clicar no botão isolate. Então, nesse caso, eu isolei a bateria e o baixo, nesse banco de oito. E agora, quando eu clico no scroll, note que esse banco não se move. Apenas os outros dois estão se movendo. Então, vou definir mais um grupo de oito. É só isolá-lo. Então, agora eu posso ir para o DCA ou então para o nível do bus de saída e navegar através dele. Então, agora eu tenho meus auxiliares neste banco em particular e, assim, eles estão totalmente isolados uns dos outros. Se eu liberá-los e retornar à minha lista completa de canais, quando se tem muitos canais, o desafio é encontrar o que você precisa rapidamente. Nós resolvemos esse problema utilizando um conceito de pontos de ancoragem. E o que a gente quer dizer com isso é que, se eu apertar aqui o botão function, eu posso entrar na seção definir âncoras. E agora que eu cliquei, você pode perceber que agora existe uma etiqueta de verificação abaixo de cada canal. Note que o bumbo está com um sinal de visto. Tem um aqui também no começo da seção de metais, no sax alto, e no começo da seção de cordas, no violino. Nós marcamos estas etiquetas e esses canais se tornaram em pontos de acesso. Como isso funciona? Uma vez definidos, é só clicar simultaneamente nos botões de scroll. Então, aparecerá para mim pontos de acesso em qualquer banco que eu estiver. Nesse caso, você pode ver onde nós temos os nossos pontos de acesso. É no bumbo, no sax alto e nos violinos. Então, quando eu seleciono um ponto de acesso, você pode ver que esse banco instantaneamente se move para onde a seção de cordas começa. Então, uma forma muito cômoda de se mover em uma quantidade muito grande de canais. Eu também posso criar meus próprios layers, definindo o que eu quero em cada fader e posso transferir as mandadas para os faders, o que me permite mixar auxiliares especialmente para os monitores. Vamos dar uma olhada em outra função bastante prática, conhecida como DCA, que é a opção de direcionar diversos canais para um mesmo controlador. Vamos isolar aqui e mover até a seção de DCA. E, neste caso, eu defini grupos de bateria, metais e cordas para os faders de DCA. Podemos vê-los representados aqui. Basta eu dar um duplo clique no grupo que eu quero acessar e, como você pode notar, os canais aparecem distribuídos à esquerda. Uma forma muito prática de rapidamente regular a mix de um grupo. Eu abro o grupo, faço alguns ajustes e retorno ao controle DCA. A função Assignable ou Atribuível me permite definir, de forma muito simples, funções dedicadas para cada fader, independentemente do que. Novamente, é só clicar no botão Function. O menu aparece na faixa Display. Vamos atribuir alguém a esse fader. Seleciono Assign Fader. Seleciono esse fader e agora vou escolher a voz principal. A voz principal. Pronto. Agora, o canal da voz principal pode ser também controlado por aqui, neste outro fader. Repare que, enquanto eu movimento esse fader, o fader correspondente à voz principal também se move. Então, essa foi uma introdução bem rápida de como os faders funcionam neste console. Agora, vamos observar esta outra seção da M5000. Começando por este belo monitor touchscreen de 12 polegadas, com uma ótima interface, da qual já falaremos a respeito, com 16 knobs mais 16 botões que correspondem ao que aparece na tela e acendem também de acordo. Existe a possibilidade de toque e ajuste, que significa que qualquer parâmetro que você selecionar pode ser facilmente controlado de maneira bem prática. Serve para qualquer coisa. Aqui temos uma área de controle com dois solos, assim como dois controles de monitores nesta outra parte. Temos um sistema de talkback com microfone embutido, três áreas atribuíveis para o talkback, a ascensão de gerenciamento de cenas com diversas funções em botões dedicados, também um controle completo de controle de gravação, assim como o controle total do gravador multipista R1000, se houver um conectado. Portanto, muitas opções de controle. Por fim, mas não menos importante, esta parte aqui é uma área definível pelo usuário, com oito botões, quatro knobs, três bancos, de maneira que você possa ter atalhos de acesso rápido às funções que mais utiliza. Muito fácil de programar. Só preciso pressionar o botão display, movimentar o knob que quero utilizar, e então escolher qualquer coisa que estiver destacado em laranja, como, por exemplo, digamos, o ganho deste canal aqui. Agora, como você pode perceber, eu estou controlando por aqui o ganho daquele canal. Veja. Agora vamos conhecer a interface do software. O que vemos aqui são oito colunas que correspondem a qualquer banco de fader que estiver selecionado. Neste caso, vemos do canal 1 ao 8. E a distribuição do canal, como você pode ver, começa com o meter, depois o ganho, eq, dinâmicos, delays, auxiliares, pan, e o ganho, controlado por este knob. Embaixo poderia ser alguma mandada, eles são definíveis, mas note que as cores correspondem às que aparecem nesta parte inferior, o que é bastante intuitivo. Portanto, se você tiver canais envolvidos em DCAs ou em grupos de mute, enfim, fica muito fácil de visualizar. Bom, isso aqui é uma tela touchscreen, então, se eu quiser, por exemplo, ajustar a equalização, é só tocar neste ícone aqui. Note que, imediatamente, os encoders assumem outras cores que correspondem às opções na tela. E eu posso tanto controlá-los a partir dos knobs, como através do toque na tela. E conforme efetuamos as alterações, note como o gráfico vai se adaptando a elas. De fato, uma interface muito bonita. E agora, como você pode notar, aqui em cima, todas as opções do canal também estão acessíveis. O ganho, Phantom, também posso fazer aquela mudança rápida de entrada que falamos sobre na sessão de Pet Bay. Posso acessar os dinâmicos, e nela você encontrará dois tipos de dinâmico, selecionáveis. Então, você não fica preso ao formato um gate ou um compressor. Talvez você queira um dunker e um compressor, ou dois compressores. Você pode escolher qualquer opção. Além disso, você pode escolher em que ponto na cadeia de sinal esses dinâmicos serão aplicados. Eles podem ser pós EQ, como agora, ou pré EQ, e como você pode ver, eles estão ambos antes da equalização aqui. Você tem o controle de delay para as entradas e saídas em qualquer unidade que estiver utilizando. Também as mandadas auxiliares, os encoders demonstram acesso a 8 por vez aqui. Ou você pode usar Sands on Fader. Acesso ao Pan, tudo controlado também por toque. E se você estiver usando um sistema 5.1, terá total controle de posicionamento no surround. Assim como a forma que você atribui seus canais aos DCAs, e esses exemplos servem tanto para as entradas como mostramos aqui, como para as saídas também. Você também tem a possibilidade de estabelecer diferentes grupos de usuários que terão contas com níveis específicos de controle. Na seção de equalização gráfica, nós temos 32 equalizadores dedicados de 31 bandas, novamente controláveis pelos encoders ou pelos faders, e você também tem a possibilidade de optar por um equalizador paramétrico de 8 bandas. Nesta outra seção aqui, nós temos os processadores de efeitos. Nós temos aqui 8 processadores estéreo ou dual mono com excelentes efeitos da Holland como reverbs e delays, além de efeitos clássicos como o chorus, o space echo, assim como efeitos mais elaborados como a equalização dinâmica, compressor de multibandas, portanto, isso proporciona muito poder de processamento totalmente acessível pela interface do usuário. Grande parte disso também é controlável através de um iPad e isso pode ser feito tanto sem fio como com a conexão do cabo na própria mesa. É só colocá-lo nessa pequena estante e você pode utilizá-lo como uma tela adicional ou para perambular pelo espaço do evento. Lembrando que quando está conectado, além de carregar o iPad, também possibilita reproduzir ou gravar em estéreo. A conexão de um Mac ou um PC na porta USB permite que o sistema de controle remoto RCS seja utilizado e com essa aplicação você também tem o controle total do sistema com uma vantagem. Ele te permite abrir diversas janelas como se você tivesse diversas telas com todas as funções importantes bem na sua frente. Você pode, por exemplo, usar um monitor de 22 polegadas para visualizar a modulação de sinal nos canais. É possível também utilizar o sistema de monitoração pessoal, o M48, que é especialmente útil para posições híbridas de monitoração, como quando quem está na linha de frente no palco recebe uma mix em seu in-ear de forma tradicional, enquanto outros músicos como baterista, tecladista ou uma orquestra não podem estar nessa unidade de mixagem dedicada. utilizando uma porta REAC aqui atrás, nós temos acesso ao sistema que já é automaticamente energizado também. E o que é extremamente prático é que toda vez que você selecionar um M48 em particular aqui na tela, automaticamente essa unidade assume toda a configuração da unidade que foi selecionada, o que te dá a possibilidade de alterar, monitorar, enfim, interagir com qualquer que seja a mandada de monitor. Uma outra parte decisiva desse sistema é o R1000, uma peça importante nessa família de equipamentos que torna essa solução ainda mais completa. Podemos conectar até 48 canais, 24 em 96 kHz, mas é muito simples cincar duas unidades para conseguir 48 canais em 96K. E quando você o insere entre suas entradas e saídas e o console, você não só passa a ter total controle de armar para gravar, rotear, disparar, parar. Você também tem a opção de playback para a passagem de som, treinamento, tudo passando pela mesma cadeia de sinal das fontes originais sem necessidade de conexões adicionais com acesso a tudo, aos pré-amplificadores, por exemplo, se você tiver que alterar o ganho físico. Então é claro que a M5000 se encaixa perfeitamente em nossa solução de áudio profissional. E ela introduz de verdade uma nova geração de mixagem poderosa e adaptável. Agora vamos dar uma olhada de como foi a reação de alguns dos nossos usuários dos primeiros sistemas React. Uau! Vocês marcaram um tremendo golaço. Realmente não existem limitações. Com toda essa flexibilidade de entradas e saídas é uma tremenda liberdade de programação. Isso realmente tem potencial para me ajudar. Especialmente quando a gente tem uma situação de ter várias unidades de palco da Holland e ter a condição de ligá-las todas juntas é muito legal. Realmente muito útil. Muito legal a codificação por cores. Isso é muito bom. Eu tenho estado em turnês utilizando os produtos da Holland agora já tenho seis anos. Nunca tive um problema seja de viabilidade seja de resistência. A qualidade do som é excelente. Nunca tive nenhum cliente que reclamou de sistema ou que ficou infeliz com o resultado. A gente sabe que podemos confiar nos materiais que são produzidos pela Holland e nesse caso não é diferente. É uma mesa extremamente funcional bonita ela tem o tamanho certo ela não é nem muito grande não é também muito pequena é perfeita para poder atender grandes eventos quer dizer uma mesa que tem muito futuro tem muito o que oferecer nesse mercado. De verdade um produto com qualidade Holland. Boa muito boa mesmo. Eu gostei de todas as funções que você falou são de verdade funções úteis não são enfeites parece que a Holland fez sua lição de casa se você comparar com o que já existe no mercado você vê que ela não deixa nada a desejar muito pelo contrário ela vem realmente carregada de opções e pronta para te atender me parece ser um lançamento muito promissor e que com certeza vai chamar a atenção de muita gente. Eu estou abismado não sei nem o que te falar impressionante vocês criaram um produto que acrescenta muita qualidade inclusive para quem já utiliza o sistema Holland nós fazemos bandas pequenas e também bandas enormes e com esse sistema nós temos a condição de atender qualquer uma dessas situações bastante empolgante certo? Bom mas mesmo assim nós só conseguimos dar uma olhada superficial em tudo que ela pode fazer há muita potência embaixo desse capô isso e toda a compatibilidade que ela tem com todo o ecossistema de áudio profissional da Holland com uma quantidade incrível de configurabilidade na cara do Gol isso sem mencionar a possibilidade de trabalhar com o sistema Dante com o sistema Mad e o acesso a excepcional qualidade dos plugins da Waves você vai encontrar mais informações no site que está aparecendo agora na sua tela lá você terá a condição de se inscrever para receber informações sobre novidades ou até mesmo vídeos tutoriais assim como estar inscrito para ser um dos primeiros a colocar as mãos e experimentar essa nova unidade estamos realmente muito empolgados com o que a plataforma Orca assim como a M5000 proporcionam enquanto soluções prontas para se adaptarem a qualquer aplicação obrigado por sua audiência e esperamos nos conectar novamente a você em breve a você em breve a você em breve e aí a você em breve 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 a você em breve